Então, como eu não sei compartilhar isso aqui no YouTube, junto, então a maneira que eu consigo fazer é esta aqui. Eu quero mostrar aqui a verdadeira graça, que é tudo uma falsa. A verdadeira graça não é o que o povo está dizendo, é a única certinha, não é. Não é, ela é uma das maiores, é uma das piores, em vista das outras, que ela escondeu até este momento aqui, até esta data, as mentiras, agora está aparecendo. Então, vocês puxam aí pela internet aqui, dois vídeos aqui, que o Gerdel Oliva está contando toda a verdade sobre a focatrua que existe lá com os anciões mais velhos. Tudo que ele fala aqui é do meu conhecimento aqui também, tá? Eu não conheço assim, lá dentro que eles não deixam a gente entrar, pião nenhum entra. Pode ter ou que seja assim um seguidor, falar eu sou servo, eu sou serva, não entra nessa reunião. Então, ele mostrou tudo, eu não sei compartilhar, eu quero mostrar aqui do que ele fala aqui, né, dos locais, tudo eu conheço, né, conheço esses, conheci esses vários anciãs aí que já foram, morreram, né, que eu era da Aguarrase, sempre estou ali, então ali eu ia na igreja, Aguarrase, Brás, São Lucas, né, então inclusive está aqui, a festona, que eu vou mostrar aqui. Vocês podem puxar esses dois vídeos aqui que estão na internet, ó, Família Oliva principais na liderança da CCB. Olha a festona que eles fazem com luz aqui, essas luzes de LED, tipo balada, ele pode fazer, né, ele pode fazer isso aí. E os demais que são frequentadores ou que se dizem ser servo e serva, não pode isso aqui. E da onde é esse dinheiro aqui, tá? Então, este aqui, né, é o Gérbis Oliva, que foi da minha comum, Parque São Lucas, São Paulo, tá, Parque São Lúcio. Hoje ele está um pouco aduentado, tá, agora cadê o Deus dele? Não cura, não sara ele? Tanto ele orou, tanto ele ungiu. E cadê? O que adiantou, né? Então, está aqui, né, as festonas, ele, as esposas dele, está aqui, ó, tá vendo? Eles não, olha lá, ela mesmo e ele mesmo não se vestem igual os canhão que eles deixam aí. Essas irmãs que já chegam na idade, que são uns canhão, tem que vestir daquele jeito. Ela não, ela já se veste mais tranquilo, olha lá, dá uma reparada aqui, ó. Veja bem, ó, veja como é que eles se vestem aqui, né? Agora, os demais aqui tem que ficar canhão, pode, né? Então, está aqui, né, eu, né, que seria Gérbis Oliva, CCB Braz, São Lucas, né, também ele, o Parque São Lucas, está aqui em São Lucas 8. Mas ele, é, eu ouvi muitas pregações ali no Parque São Lucas com ele. E a vez ia no Braz, né? Ele viajava para fora ali. O que que é? Então, o Gerdel, ele explica direitinho, os anciões não têm salário. Como houve aqui, fala não indireto, mas, né, como houve aqui o americano, Matheus Garrido, falecido. Ele comprou aqui, tinham achado o piso da igreja do Zanaga aqui, digamos aí, vamos pôr uma média aqui, de 20 mil real. Então, ele divide isso em quatro partes. Uma parte é o que ele tem que ganhar nessa compra aqui. Então, ele compra mais ou menos, todos eles compram dessa maneira. O piso é comprado e ele ganha, divide, o valor do piso divide em quatro. Então, uma parte é dele. Assim também, é, tem no Braz também, né, essa, essa lavagem de dinheiro aí, dizendo que é a verdadeira graça, como teve também estupador dessa gente aí antiga aqui, né? Teve e morreu, agora que foram dizer, porque se fosse, se eu soubesse na minha época, eu já denunciava e chamava a polícia logo, né? Então, vejamos bem aqui, eu fui enganado por esse povo aqui, né? Essas pregações, essas pregações aí que fazia aqui, eu corri atrás desse zanqueão, tava aí no Braz, tava em todo lugar, né? E não vi nada de vantagem nenhuma pra mim, não vi palavra cumprir, não vi nada, porque a corrupção já começou lá dentro, né? E já também vem pros interior, os anciões dos interior também, alguns deles praticam isso aí, alguns não, são pessoas ainda inocentes, confiando, né? Então, tá aí, vocês puxam aí, isso para aqueles que sejam da CCB, seja o servo de Deus, serva de Deus, aqueles que frequentam, e aqueles que querem frequentar a CCB, puxa aqui esse vídeo do Gerdel aqui, até o Daniel Ferro aqui, que é o do canal, ele já foi cooperador também da CCB, ele também esclarece tudo aí, o que tem aí, que o povo fala, verdadeira graça, é a única graça que tem, não compara com outras, né? Não chega perto igual as outras, é a única verdadeira, é a única fiel, é a única mentirosa, é a única podre, né? Que eu não vi nada, nunca fui beneficiado de nada aí, nunca, nunca fui, eu só trouxe atraso na vida, né? De crer nesse daqui. Então, eu digo aqui com o Mongebes, que o Mongebes era ali do Parque São Luca, Rua Francisco Fete, numa subida, era ali, que meu sobrinho morava ali perto também, né? E, tanto faz aí, Jorge Cury, eu pegava Curto, Miguel Espina, né? Tinha mais os outros aí, que eu não me lembro agora, que eu pegava também. O Domingos também, o falecido Domingos, que ficou numa cama ali, na Água Rasa, Avenida Sapopemba, num colchão de água, muito tempo até morrer. Aí ele dizia, não, ele não morreu, porque ele tinha que reconciliar com não sei quem do ministério. Muito mentira, é que esse Deus aí, ele judiava das pessoas, não tinha que fazer reconciliar nada, né? Então, eu quero mostrar bem aqui, que isso aí não é uma verdadeira graça. Isto aqui é uma ilusão, uma lavagem cerebral, que já fizeram, e o povo, a míngua e a CCB crescendo, a empresa crescendo. Ela não deu nada contra a CCB, porque é um nome, ela é registrada, tem que estar no nome de alguém, mas quem domina ela, essas famílias antigas ali, que domina, que está na posse do dinheiro. Como o Jair Bolívio viajava, que eu me lembro, ele viajava fora do Brasil, ficava lá 10, 15 dias, aí depois ele voltava contando historinha, diz que era milagre, que jogaram ele no poço, cheio de barato, é tudo conversa fiada, para iludir os outros. O Jair também não é bobo, não, ele é muito esperto. Então, vocês puxam aí esses vídeos, vejam as festonsas que ele faz, e vocês que dizem ser servo de Deus, os que defendem a CCB, não pode fazer isso aí, não pode estar na internet. Mas eu achei bom, porque agora tem que me mostrar o que a CCB, que esses anciões me enganaram há 40 anos, eles não conseguem provar para mim, ao contrário do que eu estou falando aqui. Eu fui enganado, perdi minha vida correndo atrás dessa igreja aí, para lá e para cá, perdi meus 40 anos de vida que eu podia ter aproveitado. Estou aproveitando agora. Não me arrependo disso aí, não. Tá bom? Então, ficamos por aqui, até uma próxima.